Brasil em Obras Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com um mega projeto na Paraíba. Mataraca Um ambicioso projeto de construção de uma cidade inteligente e um porto no município de Mataraca, na Paraíba, foi anunciado nesta segunda-feira, 11 de dezembro. Os investimentos, caso concretizados, chegam à marca de R$ 9 trilhões, segundo informações divulgadas na assinatura do Protocolo de Intenções com o município, a empresa chinesa Brasil CRT, em parceria com o município, é a responsável pelo projeto, cujas negociações tiveram início há três anos. A previsão é que os investimentos sejam realizados pela iniciativa privada. De acordo com representantes da empresa, a construção poderá ser concluída em até três anos após o início das obras. A cidade contará com infraestrutura completa, incluindo metrô, universidades, shoppings, hospitais e todos os equipamentos urbanos. Estima-se que a obra, englobando o porto e a cidade, gere 150 mil empregos diretos e indiretos. A expectativa é de que a cidade possa abrigar mais de 200 mil habitantes e receber anualmente mais de um milhão de turistas. O grupo chinês que está à frente do projeto tem experiência em construção de cidades inteligentes, tendo participado de construções de cidades como Dubai. É isso pessoal, o que acharam? Eu verifiquei que essa cidade fica a cerca de 95 quilômetros de João Pessoa. Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.